Olá gente, eu estou aqui no jogo de cabra, mas sabe porquê ficou nessa tela aí? Porque eu desliguei o meu controle, aí ficou assim ó, com essa tela aqui, tá dizendo que tem que apertar o botão A, entendeu, para começar aqui. Então gente, ó, é a quarta gente série do jogo de cabra. Quem não sabe que é a quarta, vai saber agora né, porque vai ter muitas maluquices e vai ser muito engraçado esse vídeo e vai ser um pouquinho, né, assustador. Então, eu quero saber de uma coisa, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então, se você estiver almoçando e assistindo esse vídeo, almoça mesmo assistindo esse vídeo comendo uma pipoquinha. Então, vamos começar o vídeo. Então gente, já vai começar aqui o jogo, deixa eu apertar, é aqui gente que acabou o vídeo 3 né, agora é o vídeo 4 de cabra. Então, deixa eu apertar, então deixa eu apertar, então deixa eu apertar, então deixa eu apertar, então deixa eu apertar aqui, então é pra... Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou nessa cidade. Ai, que susto cara, ô carro, vocês viram gente? Já começando o vídeo, já começando o vídeo, o que o carro faz, pancada? Papá, raspou. Papá, raspou. Um latinho bem curtinho da cabra. Ô moça, por que você tem que tá aqui? Você não entendeu gente? Tô falando com a língua de cabra, sério. Aqui ela vai pro baile bem bonita. Como ela então? Meu Deus, ela não foi na água, ela foi pra cá. Tá vendo aí aqui? Tá vendo aí aqui? Gente... Ela foi na... Ai... Que poste? Agora ele desligou. Em vídeo 2 ele não tinha desligado o poste, né gente? Em vídeo 2 ele não tinha desligado o poste, né gente? Em vídeo 2 ele não tinha desligado o poste, né gente? Que isso? Que isso? Afunda agora. É do vídeo 4. Não afundou. Tem problema com esse poste aqui. Vamos explodir. Vamos explodir! Alá, 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 alá. Vamos já explodir. Aaaaaaii! Que quente? Agora eu fiquei com medo, gente. Que que é isso daqui? É uma espaçonave, é? É, gente? Uma espaçonave? Isso aqui? Tem fogo no mato, né? Eu nunca vim aqui, gente. Nunca, nunca, nunca. Eu não sei. Eu não sei o que é isso daqui, gente. Não sei. eu vou fazer uma coisa muito fácil a gente vai precisar de uma companhia oi, eu vou fazer um bairro e oi, eu vou fazer um bairro ahhhh oi, oi, oi e 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 olha quantos números 18 00 não sei contei esse nome não esse número não não sei contei não gente oi gente tenta adivinhar onde eu vou que? no esgoto? não no bar? não a baleia? não o trampolim? não o trampolim? não é fácil gente eu não tenho essa aqui 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 two dois aqui aach dois aach um ar Um deserto. Um deserto. Fui. Meu deserto. Fui, gente. Que é isso, mano? Vai, mano. Ai, meu amor. Vamos lá gente, vamos lá, vai, 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 meu Deus, meu Deus, vai, 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 ai, eu estou mais alto do que o Alice, vai, vai, ai, estou mais alto do que o Alice, vai, Ah, pítero! Ai! Super, tá? Tamiu, tamiu, tamiu Tenho-tami Vou dar uma gorra aqui Vai! E como é? Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Isso Outro Manor Sabe o que é que a carne a gente pode fazer? Isso aqui Ó É ver o que é a gente Escalar Vocês já viram isso Só que É o vídeo 4 Que susto Que susto Eu ia cair Vai Caraca Quebrando Eu tô falando Eu tô sozinho Não, não, não Não cair Gente Eu vou lá Vai Agora eu vou me ir Um Mais quente Vai Eu tô sozinho Boa Gente Vamos lá. 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 Vamos. Vamos. Vamos lá. 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 Gente Olha, eu tô jogando o carro da montanha-bussa Daqui E vocês, gente? Viram? Vamos lá De repente, o carro tá no de costas E daqui a pouco vem o carro Ai Eu tô jogando o carro da montanha-bussa Não, eu tô jogando o carro Não, eu tô jogando o carro Não ligou pra cá Tem que ligar, velho Olha, tem uma confusão ali Então, vamos lá Não, eu tô jogando o carro Uou Que lugar aí Moça Você tem um lugar bonito aqui Tá vendo? Moça Eu não sei o que foi Eu sei o que é o carro de vidro Eu vou tocar uma musiquinha pra vocês, então Eu tô jogando o carro Eu tô jogando o carro Eu tô jogando o carro Eu sou eu Eu tô jogando o carro Eu tô jogando o carro Vai lá no ponto do mar! A primeira... Fez! Senti! Ai, eu vou ficar aqui! Tá bom! Gente, eu estou destruindo esses vidros daqui porque tem que destruir para aparecer na porta. Gente, eu vou fingir que eu sou outra pessoa aqui no jogo da cabra, aí eu vou ser a pessoa mesmo, onde eu já estava, tudo vai estar muito feio no meu trabalho. Esse banco é diferente dele, tem R$ 189. Agora eu vou fingir que eu sou eu mesmo no jogo da cabra. Tá na hora de trabalhar, né gente? Então vamos lá, trabalhando aqui. Quê? Olha o meu trabalho, gente. Isso aqui agora virou porta. Porta! Sabe o que é porta? Então isso aqui virou porta. Porta! Eu acho que eu não posso ficar aqui. Ainda bem. Ainda aqui? Não. Eu não... Ainda não. Eu não posso ficar aqui. Que lindo isso! Eu não sou suficientista! Tive até esse vidro, olha gente. Tá quebrado, olha gente. Meu Deus! Dá pra ver Toda a pessoa Tem esse vidro Olha gente, tá quebrado Caramba, todos os vidros Tá quebrado sozinho Uma pessoa aqui Tem vidro Tem vidro nas suas rolas Não sei, gente Não sei, isso vai ver Vai ver muito Ainda bem que o gizinho não quebrou Mas essas aqui Gente Vocês estão pensando o que eu estou pensando? No meu bolso Não Velho Não Olha 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 Gente, eu vou fazer uma piada O que O que o Igor foi falar pra cara Na verdade o que a cara foi falar pro Igor Né? Né? Viu? Assim Agora sabe o que a cara foi no Igor? Isso aqui, ó Duas piadas Duas piadas Eu acho que não foi engraçado no filme Não foi engraçado Meu Deus Tá com certeza Tá com certeza que tá me dando nada Não, tá travado Gente O vídeo Acaba Acaba Aqui Tchau, gente O meu trabalho, olha Gente Tá todo arruinado Tchau Não Não, Gi Gi É que é Gi 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 Cadê ela? Ata ali Tá ali Ata ali Não, tá ali Ah 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 Eu tenho que fazer uma olhada para ele. Eu tenho que fazer uma olhada para ele. Cadê o peixe? Agora ele está do outro lado. Os outros blocos, está tudo bem com eles. Eu tenho que fazer uma olhada para ele. 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 O meu Deus do céu! Um aqui. E tá aqui? Deixa eu cobrir. A gente tá tudo bem com você. A gente não vê. A gente não vê. Você não é a gente. A gente só é minha amiga. O vídeo 4 é o mais grande de todos os vídeos até agora, gente. Meu Deus. Ainda não acabou o vídeo, velho. Esse... Meu Deus, esse vídeo de cabra vai ser maior do que nunca. É o que eu pensava. Eu sonhei por isso. Eu sonhei que uma série de cabra seja muito grande. E eu estou realizando o meu sonho pela primeira vez, né, gente? A gente realiza o sonho. Né? a gente realiza o meuitenciário por que eles compram? Tem até que o perfei... Meu Deus, que sonho Caraca, a minha voz, velho Ô moço Não, não, na placa estava escrito tem tubarão na praia Nem temos que contar Meu Deus, que sonho que eu tenho agora Um vídeo muito grande No meu canal no YouTube Velho Vamos dar com baiota Que cão baiota foi Ó, sete Dois Zero Não sei se o número é Ah, sete centos e vinte Cão baiotas, eu acho Ai, que homem, gente Ele está desigado Desigado Gente, um vídeo grande No meu canal no YouTube Eu adoro Isso foi uma explosão Ou foi uma comida Uma explosão, olha Tortou Por que a bola está aqui Por que a bola está aqui Não sei, eu só sei aqui Ah, tento Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.